O que é isso? Eu tô com o Léo já tá ali. Beleza, tudo certo agora. Toma de ordem. Cadê Cavaleiro aqui mano? Matou todo mundo já? Não, tem 3 cavaleiros aqui. Peguei, peguei. É que pegou. Aí caramba, agora morri. Pegou, pegou. Gritou de medo. Olha o Zogo. Morriu e morreu. E o da casinha lá de baixo? Ah... A gente não tava indo aqui não? Morreu, morreu, agora vai sair. Onde ela foi? Pega, 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 ajuda ele pessoal. Mano, tem que deixar ele sair mano. Pera. 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 A gente perdeu só um erro. É, um erro na direita mesmo. Cara, tem que deixar o cara sair mano. Só todo mundo na dor. Tem ansiedade porra. Tinha tempo suficiente. O cara tá leve pra sair mano. Tem que deixar o cara sair mano. Tem que deixar o cara sair mano. Tem que deixar o cara ir fora. Tem que usar os lados diantees. A flare, a folha... Tu já usou a flare a mar? Não, depois o cara vai aqui em baixo. Epa. 2 Cavaleiros. Rapaz, 4 espadas. O que eu falo? Eu enchei, eu enchei. Aí, pronto. Ó, o Yurt tá aqui. A Bruxa. O Yurt não, opa. Deixa eu falar pra ele. Ué, você fica no meio. Gabriel, lembra de descer, hein, Gabriel? Vamos matar seus Cavaleiros, hein? Os 3. Morreu. O Uribador, sobre aí. O Uribador direito é morto. Morreu. Vem escravinhos de torno, né? Vem escravinhos de torno. Ai, caramba, tô chegando. Tô chegando ali, né? Ó, tem os Cavaleiros aqui, ó. Matou. Desce lá, Gabriel. Desce lá, Gabriel. Ih, já pegou os Cavaleiros, claro. É, apareceu. Eles aparecem agora. Os dois já foram. Cavaleiros mortos. Ó. Cadê o Oribos? Vai, vamos sair, ó. Vai uns aí, ó. Mata, mata, pique um segundo. Vai dar bastante bacana agora. Mata, mata, mata. Leva, leva. Desce os Secretos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou prender na flecha. Cadê a filha da puta? Tá do outro lado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra! Tô logo! Porra! Puta que eu parei, mano! Porra! Peguei a palavra de prota exótica Palavra de prota exótica Peguei a fang! Rift batedor! Ed, tu dá uma suprema, viado! É, mano! Também, também! Hum! Eita, porra! Aí sim! Opa! Ah! Que beleza, hein! Ó! Uh! Aí sim! Opa! Mordamentinho! Ah! O outro é que tu tá lá do outro lado! Tá bom! E ganhei o peito! E ganhei o peito, mano! Ah! Tem que gravar mesmo! Tchau! 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 Tchau!